Fala amiguinhos, somos da KBC, Caçadora de Fantasmo, novo canal de Sobrenatural, começou agora em 31. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canalzinho. Nós fazemos o que mesmo? Fazemos investigações engraçadas sobrenaturais. Uau! Corre, corre, para se inscrever daqui de KBC. Tudo bem? Seu nome, meu amigo? Meu nome é Tchum! Fala pessoal, beleza? Aqui é o João Paulo da KBC, Caçadora de Fantasmo, com vocês, com as criancinhas de todo o Brasil. Olá pessoal, aqui é o Fefe, diretamente de Guarati Noetai, para você. Que legal, você está bem? Mas feliz, tudo bem? Super feliz. Está comendo bastante miojo? Muita comidinha! Tem feijãozinho? Muito papinha de feijão! Você babou, você viu? Babei demais, porque eu estou com muita fominha, amiguinho! É, vamos apontar agora o novo membro, que já está um tempinho. Salve, salve, na salva, que é o fofinho! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Deixou aquele like? Deixou aquele like? Legal! Salve, salve, Tchum! Tchum na área! O Tchum é nosso amiguinho da roça! Sim, 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 sim! Ah, eu vou brincar! Ah, esqueci! Fiquei mesmo, cara! Então, estamos aqui na caminhada, beleza? Chegando perto do... O que é isso, Theodore Vader? O momento de tensão. Meu amigo Felipe está se preparando para o pior. Né, Felipe? Não sou o Felipe, mas agora... Quem que você é? Highlander! O céu, vira agora, se transforma... Hora de more fire! Mastodonte! Pode me acompanhar agora. Nossa, que maravilha! Gente, eu estou com meu ajuda, por Deus, olha... Eu estou começando a ficar com medo desses caras, eles estão muito doidos, cara! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.